E aí, pessoal, tudo bem? Afasta o sininho, deixa seu like e se inscreva no canal. Hoje eu tô sozinho. Renatinha não quis vir junto comigo. A luz lá de casa queimou, a luz do quarto. Eu tô indo no mercado comprar uma lâmpada. Ela não quis ir com eu. Fica triste não. Fica triste não. Ô, da hora aí. Tudo bem com vocês? Estou aqui próximo de casa, indo no supermercado que tem o nome de Bom Preço. Mentira! É, aquele supermercado que fica em frente ao restaurante Sabor da Gente. Tem vídeo no canal aí, depois você dá uma olhada. Depois, agora não, assiste esse. Depois você entra no canal e vê esse vídeo aí, que eu mostro o restaurante Sabor da Gente. Tô indo lá agora comprar essa bendita lâmpada. Tem o preço de mais algumas coisas. Ver se dá pra trazer alguma coisa mais pra casa. Fica triste não. A gente vai e compra só o que precisa, né, pessoal? Quase nada, quase nada. Nos últimos tempos, a gente tem vivido assim, comprando só o essencial. Todo mundo tá assim, né, pessoal? Verdade é essa. Mas, com a graça do nosso bom Deus e com a ajuda de pessoas especiais, olha aqui, um pézinho de amora. Olha aí, ó. Pézinho de amora, pessoal. Tem quase nenhum, os passarinhos acho que comeram tudo. Tem uma ou outra aqui no chão. Esmagada. Pézinho de amora, dizem que a folha da amora, pessoal, é ótima pra tratamento pra quem tem câncer. Chá de folha de amora. Ah, é isso aí. Eu fiz um chazinho esse tempo atrás, com as folhas desse pézinho de amora que tava mais baixo. Peguei umas folhinhas e fiz um chazinho. Então, pessoal. Nós moramos na parte baixa de Maceió, próximo aqui à praia, vocês já sabem. E o preço das coisas aqui não é nada baixo. Nada baixo. Tanto é que quando a gente ia comprar comida no mercado, comprar as coisas no mercado, nós íamos na parte alta. Ia de moto, colocava duas, levava duas mochilas, bolsa e tal, sacola. Ia na parte alta de moto, comprava a nossa comida e levava pra casa. Só que é complicado também ir lá buscar comida. Mas, no final das contas, pra gente fica mais barato comprar a quentinha, como vocês veem, e se alimentar em casa. A quentinha sempre sobra um pouquinho de comida. Eu tô azul. Deixa eu virar aqui, né? Eu já tô azul. A câmera tá mostrando que eu tô cinza. Aí, pessoal. A gente fica... Sempre sobra um pouquinho do marmitex. A gente faz um soborô. Mistura tudo ali depois. E faz aquela comida maravilhosa pra comer de noite. Olha o restaurante sabor da gente lá. Restaurante lá, supermercado, super bom preço, logo aqui. E eu já vou por aqui. Vamos lá. É o preço dessa coisa. E é isso aí, pessoal. Vamos com a gente. Vou mostrar pra vocês... Com a gente, não comigo, né? Porque eu tô sozinho hoje. Mostrar pra vocês os preços de algumas coisas aqui no supermercado. Laranja-feira, 2,89. Bom, eu vim procurar a lâmpada, né? E é isso que eu vou atrás. Primeiro... Ah! Eu recebi uma mensagem via WhatsApp dizendo algumas promoções aqui no supermercado. E uma delas é o pão fatiado. Eu tô afim de comer pão fatiado faz uns dias. Eu vou ali buscar. Vou ali buscar, galera. Meio leite. 4,99. 5 reais, Renate. 8. Meu pai. Meu Jesus. Tem leite de 10 reais. Faz tempo que a gente não toma leite. De vez em quando a Renatinha compra uma caixinha. Deixa eu pegar a cestinha, né? Vou pegar a cestinha, porque carregar na mão essas coisas aí também é chato. Vou pegar a cestinha, galera. Pão viscote. 400 gramas. 5 reais. Será que tem mais barato, pessoal? Vamos ver se tem mais barato, né? Ah, é esse bisnaguinho. Viscote, 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 viscote. 4,99. 3,69. O quê? Pão de hambúrguer. Nossa. Aí eu dou por 480, mas tá 13 reais outro tipo de pão, pessoal. Olha aqui. 13 reais outro tipo de pão. Você tá maluco. Outra marca, né? Vou levar esse mesmo pra matar a vontade. É louco. Esse mercado tem o nome de bom preço, galera. Mas bom preço mesmo. Jesus. Mercado pra turista. Fica próximo aos hotéis. É mercado pra turista. Os caras metem a faca mesmo. Sem dó. Meu Jesus. Olha isso aqui, galera. Um quilo. Um quilo de... De... Café. Um quilo de pó de café. Santa Clara. Olha o... Isso me deixa nervoso. Do pilão aqui. Ah, tem só os grãos aqui no caso. Aqui são só os grãos. Café toado em grãos. 72. Dá uma até dar uma bicuda no computador, cara. E aqui no Nordeste, aqui em Maceió, as embalagens são de 250 gramas, pessoal. Olha, ó. Café de 250 gramas. Não tem café de meio quilo, não. Café de um quilo. É tudo 250 gramas. Então, por exemplo, esse pilão aqui tá R$ 9,99. 250 gramas. Vai, vento. Hoje eu tô com vontade de comer uns docinhos, velho. Olha a bolachinha. Lá em Curitiba iam chamar de bichento. Tá bichento hoje. Tá bichento, mano. Você tá maluco? R$ 2,00 é um bagulho que não pesa nem 50 gramas. 80 gramas. E aí? Você é doido? Você é louco, tio. Você é louco, cachoeira. Você é maluco, velho. Você é doido? Tô com vontade de comer um queijinho também. Faz tempo que eu não compro. Mas olha o preço do queijo aqui. R$ 8,19. R$ 8,19 e R$ 100,00, pessoal. Tá R$ 81,00 o quilo. É isso? Deus do céu. É só Jesus que é louco. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô totalmente sem... Não, isso é que eu tô mesmo. Ou tá tudo caro demais, rapaz. Ó Jesus. Meu amigo, onde é que tem lâmpada? Aqui? Lâmpadadinha. Nessa é só mesmo. Aqui mesmo, né? É, nessa é também. Valeu, obrigado. Cachaça não me interessa, então. Eu nem vou mostrar, galera. As lâmpadinha. R$ 15,00 uma lâmpada, gente. 12, 12 watts. Quanto que tá de 12? 12 já é fraco, né, galera? Acho que 12 é o máximo que tem aqui. 12 watts é o máximo que tem. É, não tem mais forte que isso. Fica muito escuro. Dois negros num lugar. 15,50, tio. Você tá maluco? 15,50. É isso aí. 15,50, uma lâmpada de 12 watts. Tá bom de docinho. Fica mal docinho. Ah, vou ver o iogurte. Falei pra neguinha. Tinha um iogurte que ela gosta. Aquele grego. Tem que agradar, né, meu filho? Se a gente quer rir, a gente tem que agradar também. Me tem que fazer rir. Mulher, complicado, meu camarada. Mulher, bicho complicado. Aqui, ó. Opa, vou mostrar aqui as polpas de fruta pra vocês. Opa, mangaba. Gente, mangaba. Quem conhece sabe que delícia que é. Polpa de mangaba, suco de mangaba. Mangaba, abacaxi com hortelã. Polpa de abacaxi, acerola. Pô, só tem mangaba aqui. Có de cajá, um bucajá. Show de bola o preço. Polpa de abacaxi. 400 gramas, R$ 5,99. Tava. R$ 5,99 cada saquinho desse aqui. São 400 gramas. Acho que é uma só, né? Não, 4 unidades. 4 unidades. Pizzas, essas coisas a gente já sabe. Aqui, ó. Cerveja que o pessoal gosta. Vou mostrar as cachaças, né? Vamos lá. Cerveja Skol, R$ 2,49. De R$ 269,00. Acho que é a menor, né, pessoal? É, a menor. Tá ali, R$ 269,00. E R$ 4,19. Tá de R$ 550,00. R$ 5,99. Aí tem outras aí. Aizen Bar. R$ 5,29. R$ 5,39 ali. Heineken Latinha. Garrafa acho que R$ 6,49. É isso aí. Vamos ver aqui. Tem nada em promoção, não sei. Mas a gente vem, né, na esperança de ter alguma coisinha boa no preço baixo. Adoçar a boca da gente. Meu demais. O grego. Foi o grego que eu vi, 188. Cadê? Acabou? Caramba. Acabou. Da Nanone. Da Nanone. É 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 da Nanone. Acabou ser tudo. Ai, que delícia. Quer dizer, acabou tudo. Esse iogurte aqui. Quando eu ia lá no mercado chamado Gula, lá em Curitiba, a gente comprava dois desse aqui por R$ 10,00. Dois dessa garrafona aí, pessoal. Do Danone. Por R$ 10,00. Aqui. Aqui eu acho que eu estou fora do mercado de trabalho mesmo, meu filho. Porque, pelo amor de Deus. Haja dinheiro. Ah, essa costela aqui, ó. Costela Serra. Tem uma história sobre essa costela aí, pessoal. O dia que a gente estiver fazendo live, a gente vai contar sobre essa costela aqui. A gente vai falar um pouco sobre o tempo que a gente, que eu e a Renata morávamos, começamos a morar juntos, depois nos casamos. É pra contar a história dessa costela aí pra vocês. Linguiça de Seara, R$ 20,00. Que é que paidegua. R$ 20,00. Você tá maluco, meu filho? A gente só passeia um lugar, rapaz. Isso aqui tá virando shopping. O mercado tá virando shopping, meu camarada. Porque tu vai num lugar, tu só vai passear, meu irmão. Tu não consegue levar nada, não. Você é louco. Chama a polícia. Chama a polícia. Sobrecoxa, R$ 13,00. Ah, louco, meu irmão. Tem coisa que nem preço tem. Porque é pra não matar do coração de uma vez. Pra não ser o tiro fatal. Aí, um queijinho. Eu gosto de botar um queijinho no macarrão pra comer. R$ 5,00. Deus do céu. Não é barato, não. Não é barato, não. Pessoal. Tá até na dúvida se esses aqui que tá R$ 5,00. Não tem alguma outra coisa misturada ali. Que os outros estão R$ 8,00. Tá o duro do preço. R$ 15,00. Nossa. A última vez que eu fiz lanche, pessoal. Tem até o vídeo do lanche que eu fiz com a Renata. Eu comprei desse queijo aqui, ó. R$ 14,50. O mesmo preço. R$ 14,50. Não baixou um centavo. O queijo foi mais caro que muita coisa. É louco. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos pro caixa, né? Porque é agoniante. Dá um desespero, rapaz. Você tá maluco. Você tá é dojo. O queijo foi mais caro que eu fiz com a Renata. Nossa, até o batom 2,9 O que eu paguei é um real, Bailani Isso é maluco, tá caro demais É isso aí Obrigado Obrigado Bailani, até mais Puxa, tô ali Olha o que eu levou, era dois carrinhos, rapaz Vamos embora É isso aí, galera Índio pra minha casinha Hoje tô com vontade de comer doce 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 de batata doce Estes picolés deliciosos de batata doce É isso aí Olha como é que tá o céu já Finalzinho de tarde, acho que é 5 e meia agora Olha que lindo, pessoal Que tom lindo de rosa Não sei se vai aparecer pra vocês aí Acho que vai Tô maravilhoso de rosa, azul E roxo É, rosa, azul, roxo Laranja Só Deus pra fazer essa beleza toda, né galera Um videozinho curto Só pra conversar um pouquinho com vocês Mostrar um pouquinho dos preços desse supermercado Que é caro, que chama de bom preço Mas é caro pra caramba Isso é um pão de açúcar, rapaz Isso é um pão de açúcar Tão caro que é Quem conhece pão de açúcar Sabe que os produtos lá são Pra classe A, B e C Aliás, mais A do que B C só se for muito louco C é louco Aí cê compra Cê é louco E aí? Tá nervoso, tá? Cê quer dizer não É isso aí, pessoal Muito obrigado pela sua companhia Não esquece de se inscrever De dar like no vídeo É muito importante dar o like no vídeo E a gente se vê nos próximos vídeos Um abraço, galera Deus abençoe E até mais